Fala pessoal, traders e investidores da Energia Nascimento aqui com mais um vídeo pra você. Tá perdendo dinheiro? Deixou aquela ordem sem stop? A perda já tá lá em cima? O que fazer? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te dar as opções. Vamos embora! Galera, nesse vídeo eu vou te dar as opções do que você pode fazer. Eu não vou te dizer o que fazer, ok? Mas eu te dizendo quais são as opções e as consequências, você vai poder ponderar e escolher aquilo que vai melhor encaixar no que você acredita. Tá certo? Fica até o final do vídeo que tem boas dicas pra você. Ok, o que é que o pessoal vem falar comigo muitas vezes? Muitas, 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 muitas vezes. Eneias, abri uma ordem, tirei o stop, ou não coloquei, acreditando que o preço iria voltar, ele não voltou. E agora minha perda já tá muito grande. O que é que eu faço? Bom, primeira coisa que eu digo é que eu não vou dizer o que fazer. Mas vamos para as opções. Primeira opção, fechar a ordem e assumir a perda. Segunda opção, deixar aberto. Anota na mente aí que tem duas opções. De cada uma vamos ter alguns desdobramentos. A primeira opção é você fechar a ordem, encerrar a perda e agora, veja, essa é a primeira e vamos para os desdobramentos. Vamos lá. Em qualquer ponto no gráfico, em qualquer momento, o preço pode fazer duas coisas. Ou ele sobe ou ele desce. Tá certo. Ah, Eneias, ele também pode ficar lateral. Sim, mas uma hora ele vai se definir. Uma hora só não vai se definir se o mercado acabar. Mas uma hora acredita-se que ele vai subir ou descer. Escolha um lado. Ok? Não tô dando certeza, porque se o mercado acabasse, ele não se definiria. Mas entenda, lateralizou, uma hora ele... ou ele... ok. Ou sobe ou desce. Não tem outra opção. Ou sobe ou desce. Fechou a ordem, vamos supor que você tivesse vendido, ok? Sei lá, você vendeu num ativo aí, tipo a AUDUSD. Tá só subindo aquele negócio. Não pá. Bitcoin? Sei lá, às vezes você for fazer um trade no Bitcoin, acreditou que era uma bolha, ia cair. E simplesmente você vendeu e agora o preço não para, não para de subir. O Bitcoin já bateu 40 mil dólares. E aí? O que fazer, Anes? Se você fechar nesse momento, qual é a sua perda? Anote. Saiba qual é a sua perda. Tanto. Ok. Fechou, duas coisas podem acontecer. Ou sobe ou desce. Se cair, se o preço cair, o que é que vai acontecer? Você pensa o seguinte. Olha, o preço tá caindo. Se eu não tivesse fechado, eu estaria agora com menos, uma perda menor, ou talvez sairia no 0x0, ou melhor ainda, eu poderia ter lucrado. Eu fui um imbecil de ter fechado aquela ordem. Isso é o que vai passar na sua cabeça. E se o preço subir, qual é a sensação que você vai sentir? O preço subiu e você vai dizer, olha aí, o preço tá subindo, ainda bem que eu saí. Pois, sinal, a minha perda seria muito maior. E aí, quando o preço chegar num ponto que você diria, tá vendo? Quebraria a minha conta. Então, foi uma ótima decisão ter fechado com aquela perda. Veja a dicotomia dos dois pensamentos, das duas coisas que vão passar pela sua mente. Uma, você vai ficar muito frustrado porque diria, eu até poderia ter lucrado. Pra que eu fui fechar? E na outra, você diz, olha aí, como foi bom eu fechar e assumir o prejuízo naquele momento. São duas consequências mentais. Ok. Guarda aí agora, tá? Falamos da primeira, que é fechar, assumir a perda. E pode acontecer duas coisas. Frustração porque pensou que poderia ter lucrado em vez de ter perdido. Ou total alívio por não ter perdido tudo a sua conta. Agora, preste atenção na segunda opção. Se você deixar a ordem aberta pensando que o preço vai voltar. O preço já voltou outras vezes. O preço pode voltar novamente. Vamos deixar o barco andar. Vamos deixar o mercado fazer o que ele tem que fazer. É tudo ou nada. Muitas vezes o pessoal fala isso, né? É tudo ou nada. Não sabe nem o que tá dizendo. Ok. Deixou aberto? Quais são as duas consequências? Subiu ou desceu? Concorda? Concorda. Se o preço subir, uma hora sua conta vai quebrar. Que é o famoso stop out. Quando só sobra aquela margenzinha lá que não dá pra nada. Ok? Sua conta quebrou e a sensação de desânimo é gigantesca. Não tenho palavras pra dizer a você quanto é ruim perder tudo na conta. Eu não vou dizer a você que eu já quebrei contas. Porque graças a Deus eu tive alguém que me disse para usar o stop loss. E disse que era importante. Hoje, infelizmente, essa pessoa que me disse isso seguiu pelo caminho errado. Mas eu dou graças a Deus que enquanto estava lúcido me ensinou princípios corretos. Então estou eu aqui te dizendo a mesma coisa. Stop é obrigatório pra quem faz treino. Não quebrei contas. Mas o tanto de gente que eu já atendi, que já disse que perdeu tudo, ou está perdendo tudo, foi enorme. A sensação de desânimo, desespero enquanto o preço está indo contra é horrível. Horrível. Não estou querendo com isso de dizer, olha, é ruim, fecha a ordem. Não. Eu estou te dizendo as consequências mentais. Nem estou querendo fazer apologia a uma ou outra decisão. Você tem que tomar a sua. A sua própria decisão. Muito bem. Deixou aberto. Subiu muito. Você perde tudo. Sobra só aquela laminha. Fica desesperado. Fica mal. Pode até desistir do trading. Sensação horrível. Horrível. Muito bem. Segunda coisa que pode acontecer. O preço pode subir. O preço pode cair. Deixou aberto. Caiu. O preço vai começar a diminuir a sua perda. Cada vez mais que está caindo. E vai diminuindo a sua perda. Quando chegar próximo do ponto do seu 0 a 0, que é o seu ponto de entrada. Eu garanto uma coisa para você. Com 99,9% de certeza. A único 0,1% é um caso atípico que eu vou mencionar também. Quando a ordem passar pelo seu ponto de entrada. Dependendo do tamanho que ela chegou a sua perda enquanto estava flutuando. Você vai lá e fecha na mão. No 0 a 0. Ou com pouco prejuízo. Ou até quem sabe, dependendo do momento que você pegar o mercado. Com pouco lucro. Você encerra e você fica aliviado. Essa é a sensação. Você está aliviado. Perceba. Não há uma chance boa. Ou seja, não há uma chance boa. De você deixar essa ordem correr no lucro. Tipo, o preço voltou depois de você ter ficado desesperado com a ordem negativa. Passou pelo 0 a 0 e agora está te dando lucro. E você vai dizer, agora eu vou deixar rolar. Não há uma boa chance disso acontecer. Há uma gigantesca chance de você fechar na mão quando estiver no 0 a 0. Com pouco lucro ou com pouco prejuízo. Isso eu te garanto. A única hipótese, a meu ver, que você conseguiria deixar isso correr para o lucro é se você não visse. Você deixa o computador fechado, nem olha desesperado e pensa, ah, ou quebra. E de repente você vai lá olhar e o preço está muito a seu favor. Você, opa, está me dando lucro, eu vou fechar. Fechei a ordem. Botei o lucro no bolso. Ficou feliz da vida. Agora, isso é um acaso raro. Eu te digo. É fechar na mão com pouco lucro ou muito lucro. O que 99,9% faz depois de passar por uma perda muito grande. Eu conheço de mercado. Já ouvi muito sobre isso. Está certo? Ok. Agora você está com as quatro consequências na mente. Duas se você fechar. Duas se você deixar aberto. Lembra? Se fechar as duas é... Você vai ficar aliviado se o preço for contra. Olha, você fechou, assumiu o prejuízo. O preço foi contra. Você está aliviado. Você diz, poxa, que alívio eu ter saído antes. Ou você vai ficar frustrado porque viu o preço voltar e você poderia ter saído no 0 a 0 ou até ganhado mais. E as duas consequências mentais de você deixar aberto é desame e desespero total, perder tudo. Ou um grande alívio e felicidade se você fechar a ordem com pouco lucro, mais lucro, um pouquinho de lucro ou no 0 a 0. Está certo? Combinado comigo que você não vai deixar isso. Não estou dizendo não fazer. Mas é improvável você deixar escorrer muito lucro. Então, no fato de você deixar aberto, as possibilidades é perder tudo ou fechar no 0 a 0. Bom, temos quatro. Vou fazer efeito spock aqui. Quatro. Duas para um lado. Duas para o outro. Ok? Consequências mentais e financeiras para o seu bolso se você ou fechar ou deixar aberto. Entendeu agora cada uma? Fica agora ligado na parte final. Pois eu vou trazer aqui um conhecimento para você de relação risco-retorno e hábitos de trading. Me dá só mais de três minutinhos que eu concluo com você. Fica ligado. Vê só. Você está lá. Primeiro caso. Fechou sua ordem. Fechou sua ordem. O preço foi contra e você ficou aliviado. Opa, fechei. No caso de você fechar e o preço ir lá, você se sentiria frustrado porque você poderia ter fechado no 0 a 0. Agora vamos para o outro lado. O fato de você deixar aberto. Só estou recapitulando. Se o preço for contra, desespero total, frustração, desânimo, desiste. Perdeu tudo. E se o preço for a favor? Primeiro combine comigo que você acabaria saindo no 0 a 0. Ok. Ou até com pouco lucro. Sabe o que isso vai causar em você? É a consequência da última lá. De você deixar aberto e o negócio te dar lucro. Você vai criar um péssimo hábito de trading. E esse péssimo hábito de trading é justamente esse. Deixar aberto. Deixar aberto. Quando der lucro, você vai querer deixar sempre aberto. Ah, vai continuar fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Deixando sem stop. Deixando sem stop. O mercado voltando. O mercado voltando. Acredite. Em algum momento o mercado não vai voltar mais. Quem passa por isso, passa por isso de novo. Mesmo que você feche agora no lucro. Em algum momento aí no seu futuro. Vai acontecer novamente. Você vai passar por essa sensação angústia de novo. E quanto mais der certo para você. Você pensa que é bom. Mas está reforçando o hábito ruim. De deixar a ordem aberta. Em algum momento. Acredite. O mercado não vai voltar mais. E você vai perder tudo. Valeu a pena? Não sei. É você que vai decidir. Não estou fazendo apologia. Estou só te dizendo o que acontece nesses casos. Estamos então na última parte. Você deixou aberto. E deu certo. Voltou para o seu ponto de entrada. Mas você reforçou o hábito. Veja. Na melhor das hipóteses. Que seria para a mente da pessoa. Vou deixar aberto e tentar recuperar. No fim ela ainda acaba com um péssimo hábito. Se ela. Ou seja. Das duas consequências que podem acontecer se deixar aberto. É. Desespero por perder tudo. Ou. Alívio. Sensação mental boa por ter recuperado. Mas um péssimo hábito de trailer. E as duas outras que podem acontecer se você fechar. É. Se sentir mal. Porque o preço voltaria. Mas lembra que se o preço voltasse. Lembra qual era. Desenvolver um hábito ruim de trailer. Mas mesmo assim você fica mal porque viu o preço voltar. Ou sentir um alívio. Por não ter perdido tudo. Está vendo essas quatro consequências aqui. Pesa bem. Pesa bem. Se fechar a operação. Você. Vai ficar aliviado. Porque não perdeu tudo. Ou vai ficar frustrado. Porque viu o preço voltar. Mas é uma frustração que eu já te falei. Você evitou o hábito ruim de trailer. Que aconteceria. Que é se você deixar aberta a operação. Você pode se desesperar perdendo tudo. Ou ficar feliz e animado. Por ter recuperado. O seu capital. Mas desenvolver o hábito ruim de trailer. Ah, né. Você está fazendo apologia. Assim você está dizendo para eu fechar a ordem. Não estou dizendo isso. Porque se eu chegar. Se fosse para dizer mesmo. Ah, fecha aqui a ordem. Não sei o que. Não estou dizendo isso. Estou dizendo a consequência. É igual dizer a você. Ah, né. Você. Tem muita gente aí que é a favor das drogas. A favor da maconha. Não sei o que. Eu digo. Olha só. Maconha faz mal. Se você fumar maconha. Você pode esquecer os seus problemas. Mas no fim. Você vai se viciar. E isso vai te fazer mal. Ah, então você está mandando recomendar maconha. Não manda ninguém. Eu mando na minha casa. E às vezes nem em casa a gente manda. Brincadeiras à parte. Eu digo a consequência. Cada um escolhe o que quiser. Uma alternativa que alguém pode pensar é o seguinte. Ah, eu vou fazer um edge. Vou abrir uma ordem. Então você vendeu. O preço está subindo. Você está segurando uma perda grande. Então você vai e faz uma compra. Muita gente pensa em fazer isso. Sabe o que pode acontecer? Vamos lá. Você comprou, né? Já sabe. Ou sobe. Ou desce. Se cair te fazendo recuperar aquela perda, a compra agora está dando prejuízo. Então quando volta para o seu 0 a 0 da venda, que era para você estar aliviado, a compra agora está te dando prejuízo. E aí? Você travou sua situação ruim. Onde for o preço, você vai estar nessa mesma angústia. Então se você está vendido, o preço subiu, está perdendo, você compra. Agora, se o preço subir e chegar naquele ponto onde você quebraria a conta vendido, você não quebrou. Beleza, isso não é bom, Enes. Mas você voltou a estar com a 0, porque a compra está te dando o mesmo valor que você tinha lá quando começou essa história. Você travou a sua angústia. Está sentindo angústia agora porque o preço está ruim? Fizer um edge, você vai travar essa sua angústia até que você tome uma decisão. Ou deixa rolar para ver se recupera, ou fecha e assume a perda. Lembrando das consequências que eu falei. Ok, agora cabe quem? A você. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Sabe que alguém está passando por isso? Compartilha esse vídeo lá no grupo que você faz parte. Com certeza vai ajudar alguém. Que a pessoa pode depois se sentir muito melhor aprendendo alguma coisa nesse sentido. E se inscreve para não perder mais vídeos por aqui. Um forte abraço que Deus abençoe a todos e ilumine você nessa sua decisão. Valeu! Tchau! Tchau!